Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, me contem como está sendo a quarentena de vocês. Eu quero te fazer um convite para essa semana me mandar um recadinho dizendo o que você está fazendo de bom além de estudar. Então, eu quero saber um pouquinho da sua vida, viu? E eu estou com muita saudade de vocês. Então, manda para mim, fala, professora, eu aproveitei para fazer isso e isso na quarentena, que eu quero saber aí das novidades, tá bom? Pega lá a sua pochila de português, abre na unidade 4. O título da unidade é, é da nossa conta aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre prestar contas, sobre acertar as contas e sobre o som da letra X. Essa daqui que é a capa da sua unidade 4, tá? Então, se localiza aí, está lá nas páginas 70 e 71. Encontrou? Aproveite para pegar o celular da sua borracha, porque nós vamos fazer várias anotações durante a aula, importantes, viu? Vamos lá. Então, o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje se chama fatura. Então, o que é uma fatura? Com certeza você já ouviu falar essa palavra, né? Fatura. Ou você ouviu alguém falando assim, recebi uma fatura. Onde está a fatura? Eu preciso pagar uma fatura. Vamos ver o que é? Então, fatura é um documento comercial de cobrança. Isso mesmo. Ele representa o quê? Uma conta. E ela também pode ser utilizada como um controle, tá? Porque nela tem informações daquilo que você comprou ou de um serviço que você adquiriu. Como assim? Pronto. Vou explicar mais detalhadamente. Na fatura tem vencimento, tem o valor, tem todos os detalhes do serviço contratado. Por exemplo, pode ser uma fatura de cartão de crédito e lá vem toda a descrição do que você comprou, o dia que você comprou, o valor que você pagou, se você parcelou ou não, né? Pode ser uma fatura de energia, com toda a quantidade de energia que você consumiu, tá? E junto com a fatura vem o quê? O boleto, o famoso boleto para o pagamento, tá bom? Então, essa fatura, ela é emitida por uma empresa. A empresa manda o boleto, né? Para nós ou para o consumidor e nós vamos lá analisar a quantidade que a gente adquiriu, né? Aqui nós temos, por exemplo, uma fatura de energia elétrica. Então, temos ali, ó, a descrição do faturamento, né? O fornecimento, o tanto, né? Que a pessoa consumiu, o valor dos impostos, o número do cliente, o número da instalação, o histórico de consumo, olha lá, todos os meses, quando foi consumido, o vencimento atual, o anterior, o próximo, né? Tudo isso nós encontramos na fatura. Então, para fazer esse jogo rápido, que está lá na página 73 de vocês, só para vocês se notarem, tá? E eu também estou aqui com a minha coxila do ladinho, nós vamos precisar entender essa fatura que eu acabei de mostrar na 72. Então, deixa a sua coxila aberta e nós vamos analisando e respondendo juntos, ok? Então, antes da gente responder, você sabe o nome da empresa que fornece energia elétrica aqui no Paraná, no estado onde você mora? Quem se lembra? Pensa um pouquinho. Acertou quem disse Copel. Ela que fornece energia elétrica para o nosso estado, tá? Agora vamos analisar aquela fatura juntos? Você vai procurar na fatura Dados de leitura do medidor e vai ver, ó, qual é a data em que foi feita a leitura, ou seja, a verificação do consumo de energia no relógio de luz. Quando que eles verificaram o consumo? Um minutinho para você encontrar. Achou? Então, a data foi de 5 de janeiro. Os meses, na fatura, eles vêm abreviadinhos assim mesmo, tá? Agora você vai encontrar quando será feita a próxima leitura. Está tudo no dados de leitura do medidor. Achou? A próxima leitura está prevista para o dia 2 de fevereiro, ou seja, no próximo mês. Número 3. Observe agora o campo descrição do faturamento. Agora você vai procurar dentro da fatura a descrição do faturamento. E vai responder. O consumo de energia elétrica é medido em quilowatts por hora mês? Que quantidade de energia foi consumida no mês indicado pela fatura? Então, nós estamos vendo que para medir o consumo de energia elétrica, ele é medido em quilowatts, quilowatts, mês. Encontra lá a quantidade de quilowatts que foi utilizada por aquele consumidor. Achou? Foram, então, consumidos 174 quilowatts por hora. Letra B. A fatura cobra apenas pela energia elétrica consumida? Explique sua resposta. Então, lembra que eu disse que tinha lá o valor e embaixo tinha umas outras coisas? O que que era? Os impostos. Portanto, não cobra só a energia, né? Cobra também os impostos que vão também para o governo. Como? O PIS, o PASEP, o COFINS e o ICMS. Esse jogo rápido, pessoal, está lá na página 75 de vocês. Abre comigo. Essa página também quero que você deixe abertinha, porque nós vamos analisar a fatura da página 74 para responder esse jogo rápido. Então, vamos ver. Copie da fatura as informações solicitadas ao seguir. Tudo isso que eu estou falando é para vocês aprenderem a ler a fatura. Próxima vez que você pegar uma fatura na mão, você vai saber onde está localizada cada um, cada um, localizado esses itens todos que nós estamos vendo. Tá? Onde está o número do cliente? Número importante, né? Cada cliente tem o seu número. Então, o número desse cliente da fatura da página 74 é 017 887 78 Agora você vai encontrar a data de vencimento que é 15 de janeiro de 2010. Nome da empresa? A.S. Eletropaulo. E o endereço da empresa? Rua Lourenço Marques 158 São Paulo SP. Muito bem. Número 2 Por que o nome da empresa e o endereço foram inscritos com a letra maiúscula? Quem se lembra? Por que a gente escreve algo com letra maiúscula? Pensa, pensa, pensa. Porque são substantivos próprios. Então, nome de pessoas, né? Nome de empresas. Tu quer nome próprio? Nós colocamos letra maiúscula. Número 3 agora. O campo histórico de consumo. Encontra lá pra mim. Histórico de consumo. Traz o consumo dos meses anteriores. Então, você analisa todos os meses quanto que você gastou. Por que que é importante ter esse histórico? Vamos ver, ó. Em qual dos meses apresentados o consumo foi maior? Então, o consumo foi maior no mês de agosto. De acordo com aquela fatura ali. Foi de 220 kW. Tá? E em qual daqueles meses ali ele gastou menos? Foi no mês de janeiro. Tá bom? Lembrando que eu estou analisando a fatura da página 62. E em janeiro ele gastou 151 kW. Então, como eu disse, por que que é importante ter essa tabelinha com o que que a gente gastou em todos os meses? O histórico. Por que que isso nos ajuda? Porque ajuda a gente a entender e a ver os nossos gastos de maneira que a gente possa economizar. Porque a gente vai ver assim. Num mês tal eu gastei um valor. No outro eu gastei menos. Ah, então significa que eu posso economizar, ter um equilíbrio aí no meu consumo de energia. Número 4. Qual a forma de pagamento dessa fatura? Então, tá escrito ali. Débito em conta. Então, cai direto na conta corrente da pessoa que consumiu e utilizou aquele serviço. Tá? Agora, pessoal, nós vamos analisar o desafio que está na página 76. Ok? Então, quem já viu aquele desenho? Ele dá pra não dizer o que que é. É um código de barra, né? Não tem como. Quem já viu esse tipo de código de barra em fatura? Então, por meio dele é possível a gente fazer o quê? O pagamento da fatura, tá? Então, essa... Dá pra você digitar o número ou dá pra você escanear com um leitor, tá? Que aparece, já viu, a mãe no banco ou pelo celular escaneando? Ele copia aquela informação e você consegue pagar. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia. Então, muitas pessoas não vão mais ao banco ou numa lotérica pra pagar uma fatura. Eles pagam por meio de um aplicativo de celular, né? Muito mais fácil. Certinho? Então, lá no igual ou diferente agora. Nós vamos ver a diferença. O que que é fatura, boleto e carneto? Do que que eles estão diferentes? O que que é fatura? Fatura é um documento de cobrança que representa uma conta, como nós já vimos. Mas ela pode ser acompanhada de um boleto que é onde vem esse código de bar que a gente paga, né? Então, o boleto ele é emitido por uma empresa e tem agência bancária que é facilitado pelo código de bar que é esse que a gente viu aí em cima. Então, na fatura temos a descrição daquilo que a gente comprou ou consumiu. Boleto tem o código de bar pra pagar e o carnê. Vocês já viram um bloquinho assim de carnê? A mãe pergunta pra mãe se ela tem algum carnê de alguma coisa. Então, o carnê ele vem geralmente um bloquinho e lá tem toda a descrição do que que você comprou, né? E as prestações pra serem pagas geralmente mensalmente, tá? A gente tem um boleto de um carro, boleto de coisas compradas numa loja, por exemplo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o som da letra X. Então, a letra X, pessoal, vocês vão ver que ela é muito versátil. Como assim, pro ela tem diversos sons, uma única letra, tá? Então, vamos analisar essas palavras. Perceba a minha pronúncia, ó. Máximo. Exame. Caixa. Axila. Próximo. Exagero. Texto. Box. Ameixa. Peixe. O que que aconteceu? Todas as vezes que eu pronunciei a letra X nessas palavras, o som foi igual? O que que você acha? Não, né? Porque a letra X, ela tem vários sons. Então, vamos ver. A letra X com o som de S foi em máximo, próximo e texto. Com o som de Z, exame. Exagero. Com o som de CH, ameixa. Caixa. Peixe. Com o som de KS, axila. Box. Box. O que que você observou, então? Cada palavra tem um tipo de som da letra X. Então, de olho nessas condições, pense e responda as questões propostas. Então, vamos responder essa daqui juntinhos, tá? Está lá na página 78 da postilha de vocês. Qual é o som da letra X na palavra tóxica? Vou repetir. Tóxica. Tem o som de KS. Muito bem. Preenche aí na sua postila. Qual é o som de X na palavra extremamente? Extremamente. Som do S. E qual é o som do X na palavra existir? Vou repetir. Existir. Som de Z. E agora, o som do X na palavra baixo. Baixo. CH. Anotou? Continuando, então. Jogo rápido, na mesma página. Com parte do seu estudo sobre o som da letra X, leia as palavras a seguir e depois escreva na coluna do quadro correspondente o som que o X apresenta. Então, eu vou fazer esse exercício com vocês. Você vai perceber a minha pronúncia e já vai fazer na anotação depois a gente já corrige, tá? Vamos ver. Xadrez. Explicação. Exato. Saxofone. Crucifixo. Exército. Vexame. Explosivo. Taxímetro. Exibido. Expulsar. Queixo. Perceberam? Quem que tem o som do S? As palavras explicação, explosivo e expulsar. Quem que tem o som do Z? Exato. Exército. E exibido. Quem tem o som do CH? Exibirá. Xadrez. Vexame. Queixo. Quem tem o som do KS? Saxofone. Crucifixo. E taxímetro. Perceberam, então? Pessoal, essa foi a nossa aula. Então, vamos retomar. Nós estudamos o gênero textual. Fatura. Aprendemos a compreender a onde estão todos os dados da fatura. E agora eu vou deixar para vocês um dos exercícios sobre isso para vocês testarem se vocês compreenderam tudo isso que foi explicado. E também estudamos o som da letra X. Percebemos que dependendo da palavra o som da letra X altera, né? Pois ele tem o som do S, do Z, do CH e do KS. Certinho? Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula e qualquer dúvida me chamem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.